Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada O cara é playboy mesmo Mas o que eu tenho novo aqui é um da Cooler Master da Devastor Cuidado dela aí Cuidado dela aí, porque se ela virar ela cai O campo aberto, a maioria deles tem uma caixa amarela Que é o baú bom bolado Puta, velho, um monte de nego, a gente tá me furindo Vai na Casa Verde aqui, se você assar o baú lá cair Tá caindo aqui na Casa Verde Casa Verde, velho Fui lá com a Casa Verde É essa que eu tô caindo aqui Ah, mano, deu merda aqui, viu Não falou não, mas deu merda aqui, mano Ai, caceta, já tem cara armado aqui, mano Ô ZBS, arruma a arma aí, velho Porque se não tiver arma, nós tá fudido Tô com arma, tô com arma, tô com arma Já, já, campera a porta aí já, fio Tá de arma, campera a porta Tem alguém chegando aí, ó Cuida aí Achei uma pistola Cadê tudo ZBS? Tá aqui embaixo Ih, tem duas portas, não foi Desculpa Eu te dei dano ZBS Deu, dei miado Cara entrando, cara entrando Entrou aí, ó Cuida, cuida Puta merda Tô curando aqui Ele me deu um tiro de bobo, velho Ai, pera Matei Tem alguém chegando Cuida aí Cuida aí Mano, vamo ficar de campo aqui, velho Vamo ficar de campo aqui Faz seguinte Sobe, sobe, sobe Sobe todo mundo Tem cara chegando Cara chegando aqui, ó Na frente aqui, ó Na frente da base Vou matar Matei Sai aí que eu vou pegar arma Não, tu não tem não? Se tu não tem arma pra pegar, mano Não, vou pegar Vou pegar o tempo Tá Cuida que tá chegando, gente Mano, não era pra ter quebrado não, velho É que essa base aqui, ela tava dando proteção pra gente, tá ligado? Ó Contigo, eu consigo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Tem alguém chegando Cuida de novo Pronto, fiz uma base mais ou menos aqui Sobe, sobe, sobe Sobe aqui, ó Sobe um teto aqui, ó Não dá não, tô com o material Deixa eu pegar, deixa eu pegar o material Tá bom, tá bom, tá bom Mano Mano, tem cara na direção 285 na casa lá Dois caras, tá? Tem um porão aqui na casa, velho Se vocês quiserem ruxar, a gente ruxa pra pegar o cara, velho O cara chegando na direita aqui, ó Aquela casa azul ali, ó 285 Vou tá ruxando, mano Tá? Ele tá indo no baú Ele quer chegar nessa casa aqui, não deixa não Eu vou dar uma vez aqui Boa, garoto Galera, ele tá cheio de loot, tá? Vamos lá, hein Mano, ó Tô botando... Botei fé, hein Botei fé nesses garoto, mano Eu tô sem munição, velho Botar escudo aqui Munição de que? Também tomeado Eu tô de... M4, tá ligado? Mano, tem mais um cara na... Mano, vamos pegar aquele baú ali, ó Alguém constrói lá Dá proteção que eu vou pegar o baú aqui Dropei machado, eu no chão Vou tentar dar proteção Ih, eu não tenho nada pra conseguir Como é que eu dou proteção, passa Vem, galera, vem Ô, piada Tá meio zoado teu mic, velho Mano, que porra é essa aqui, velho Olha ele dentro ali Que porra é essa dali É trap, é trap Sai aqui, VK, o bandage já Cadê tu? Tá Cuida aí, galera Rapidão Jogamos muito, hein, galera Vamo lá, hein Tenho dois kills já Eu também Mano, se alguém achar munição de 12 Ou de rifle, me arruma, tá? Tá Ó, deixa eu ver Tem trap nessa casa agora Já sei o que eu faço E a Luke era tudo isso aqui Vambora, vambora Ah, vambora Vamo Tem um Vamo aqui em cima Vamo brilhar Ó o cara aqui, ó Sai, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, ZBS Corre, ZBS Tomei Tomei, tomei na tarraqueta, mano Ai VB, VB, tenta correr pra cá Vou colocar muro Vem, vem Tranquilo, cara Ajuda a matar os caras Quase matei um Vou pegar nas costas, mano Matei um Boa Cadê o outro? Cadê o outro? Correu, eu caí da casa Tô vendo, tô vendo Peraí que eu vou pegar Matei Boa, VK Matei esse Finalizei Vou vesturear ali na casa Nada Andar de cima Nada Munição de saída aqui em cima, VK Tá Eu preciso recuperar a vida Alguém tem alguma coisa pra recuperar a vida, véi? Eu Cadê tu? Tô aqui fora, mano Vou dropar aqui, ó Peraí que eu dropei sem querer minha Snipe Tem como eu tirar a munição da arma, véi? Alguém sabe? Tiro Alguém deu o tiro aí? Munição da arma, não sei não, véi Pô Você tem uma munição, bicho? Vamo ali, véi Eu Você tem pistola? Você tem pistola? Não, não Eu quero alguma coisa pra mim que vai na vida, mano É a minha vida Ó 195 195 Caralho Tá no S 195 S S Tá bom Vou pegar o material Tá no Caso Azul É foda, mano Meu filho chorando É a minha esposa Pô Na hora que eu ia mirar tu Tu construiu a parada Caso Azul, mano? Tem três cas... Ah, tô vendo Sim, ele entrou na... Tá embaixo, ele na direita, ó Tá embaixo, na direita Direção 240, 255 Se tu ruxar todo mundo a gente pega Bora 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 aí Ó, tá na porta na frente lá, ó Pera aí que eu vou mirar Tá, tô vendo Pera aí que eu vou... Tá, tô vendo Pera aí que eu vou... Sai, sai, sai Tá, botar cadernado na cara dele Tô cadernado no meio lá pra ele não ter governador Tomei, tomei Cai, cai Tá Mano, alguém sobe aqui Tô indo, eu tô indo Tô indo Pega um lugar de co... Pega Bora aqui, meu filho Qual lugar, em qual lugar? Eu acho que eu vou morrer, galera Vai morrer não, vai morrer não Vai morrer não Só corre Tá, tu não Vai ficar fora de ideia Ah, fudeu Tenho quase certeza que eu vou tomar numa terraqueta, mano Pronto Eu já fiz uma parede assim Olha os caras ali Tô vendo o cara na... Um, nove, cinco certinho, hein Dá licença, P.A. Tenho Matei um Matei... Boa, galera Eu não tenho como ruxar, cara Que eu tô com... Ó Eu vou colocar na parede Tu ruxa pra bandai... Ih, não tem material Vai... Vai, vai, vai Calma, calma Calma, calma Cadê tu, cadê tu, Zebes Toma bandai, toma bandai, toma bandai Ajuda o Zebes, ajuda o Zebes, cara Ih, já foi Já morreu, vim Tem dois caras aqui, galera Tem um cara em mim, tem um cara em mim Tem um cara em mim na árvore aqui, ó Morri, cai O cara na direita ruxando, P.A. Direita, P.A. Aí, vai reto, vai reto Matei um Vem, me levanta aqui, ô Finaliza 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 O cara Ajuda lá Na nossa costa Na nossa costa Na F.A. Eu vou no curar Vou no curar, vou no curar Vou chá pra ajudar, mano Eu tô me curando aqui, que você nem cura P.A. Preciso de ajuda urgente Tô, tô indo, tô indo, tô indo Matei Boa, boa, VK Cadê a munição, munição Peraí que eu vou usar, mano Ó, esse palavrão aí, P.A. Gosto desse palavrão, é muito feio, velho Galera, vou recuperar a vida aqui e a gente corre, tá? Mano, a gente tá muito longe Pô, GG, hein, galera Tão jogando bem pra caramba, hein, time Bota Essa risca Ô, louco, velho Peguei e lança a granada Aí sim Vambora, galera Vambora, que senão não vai dar tempo de correr, não Bora, bora Vou morrer Let's go Não vou jogar host por agora, não Galera que tá chegando agora, velho Eu fortaleço com o dedo no like Ô, ZBS Tinha que ter ficado junto, tá ligado? Ah, foi da hora, foi da hora, mano Fortaleceu o geral Não vou correr, não O gás me forçou a sair, pô Tô ligado Mas há bem pouquinho dano, sabe? Mano, a gente não pode atravessar no meio dessa água, tá? Essa água e ela prende a gente Vai passar pulando Só conselho, pô Mas não vai dar conselho o rio todo, não, mano Ah, eu não vou gastar matéria conselho, não Vou pegar a direita ali Vai, mano Quem quiser pegar Deixa eu ver Se eu tiver munição, eu pego, hein Tentou passar pistola? Opa, GG Pia, teu microfone, ele chia, velho Tenta falar, tipo, as coisas mais necessárias, tá ligado? Tá, beleza De cara na direção, 120, dois caras Muito longe, mano, tá? Vou, vamos, vamos, vamos atravessar por aqui, ó Pra direita Cara na direção, ah, não, é uma moita Achei que era um cara, mano Tem cara aqui? Cara na direção ali, ó Ai, volta, volta, volta Tem um cara aqui, ó Nessa direção, ó Subi no morro lá, sozinho, ó 165 Dá pra gente pegar ele nas costas, vambora Ele não olhou pra trás, não Tá atirando em alguém, tá atirando em alguém Ele tá aqui, ó, aqui embaixo dessa árvore aqui, ó Aparece aqui, ó Nossa, mano, tu me empurrou, véi Empurra nesse jogo? Eita, caiu, 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 caiu Tem um cara na direção Ajuda aqui, mano, que eu vou recuperar a vida Tá, eu vou, eu me cura só quando tiver na árvore, véi Aqui, na cobertura, vai, né? Cura o cobertura Vamos ver, cara Dá uma conferida na árvore Na tua frente, reto em você Pera aí, mano Que eu já confiro que eu tô com a vida na merda Tem um cara aí, tem um cara assim, tem um cara aí, Gustavo Relaxa Relaxa que tem um cara aí Tá aí na frente Volta aqui, Gustavo Que foi o cara que a gente... Eu acho que eu derrubei, eu acho Eu derrubei Ah, tá Vamo lá, galera Bota tudo em vocês, véi Vamo embora, vamo embora pra safe Tem cara em cima do morro na direção 120, tá? Tá Vamo flanquear, vamo flanquear Sem bandagem C****** C****** Ai caí, morri Não morre não, mano, não morre não Isso aí Tem um lootzão ali, tá vendo, Gustavo? Sei, pega um aqui em baixo Tá, pega aí, pega aí, mano Tem kit médico lá também Mano, os cara já montou Foi um paradão ali, velho Eu tenho um bazuca, velho Eu vou destruir tudo que eles conseguem ali P.A., tem cara na direção 150 Tá, 150 Pelo menos a gente tá na safe já, cara Eu não tô vendo esse cara não, tá? Vou descer que eu peguei ele lá embaixo Ele pegou o gás ali, eu acho Se ele pegou o gás, a gente vai pegar ele Mano, cuidado aí que tem cara em cima dessa montanha Olha a construção que os cara fez, velho Mano Vem cá, vem cá, vem cá Só cuida aí, só cuida Tá Ali ó, ali ó, pulando 120 E, 120 Tô vendo Vamos pegar, vamos pegar, ruxa Ruxa, ruxa que a gente pega, vem É dois, é dois, é dois Tá, dá pra gente pegar, a gente é três Tá indo em você, velho Mano Ferrou, ferrou, caí, mano Puta que pariu Tá em cima do teto aqui, galera Pia Pia, vai ajudar, Pia Pia, vai ajudar, só tem tu, cara Faz milagre GG, mano Relaxa, mano Matei cinco, tá bom, velho Nossa, foi bom, velho, foi bom Vocês mataram quantos? Matei dois Matei dois, também matei dois Massa E tu, Zabés, dois também? Dois, dois Pô, velho, é difícil, velho Esse jogo não é fácil não, cara Pra quem acha assim que é fácil, não é não, velho